Polícia prende em São Paulo o líder da quadrilha que roubava relógios de luxo. Dionísio Freitas traz os detalhes. Dionísio, boa sexta-feira pra você. Ô minha amiga, boa sexta-feira pra você também, pra você que continua com a gente aqui no Fala. E tem um outro detalhe nesse caso, tá? Os criminosos, além de fazer tudo isso, eles escolhiam as vítimas famosas pra fazer o assalto. Segundo as investigações, Flávio Ezique Gonçalves, conhecido como Lacoste, é chefe de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo que age em vários estados. O criminoso foi encontrado em uma casa no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Flávio estava foragido desde que foi condenado a 11 anos de prisão depois de assaltar dois empresários no Rio de Janeiro. Eles tiveram os relógios de luxo levados por Lacoste e outros integrantes da quadrilha. Ele foi o indivíduo que identificou as vítimas e os relógios que elas utilizavam e passou pra outros membros da organização pra que subtraísse esses relógios. O assaltante que adotou o nome de uma grife de roupa famosa como apelido no mundo do crime, também chama atenção por ter sido responsável por roubar pessoas famosas. Entre os que ficaram frente a frente com a gangue, estão celebridades como a atriz Isis Valverde. Ela teve a bolsa de marca levada em uma abordagem do bandido no trânsito. Outro que também foi vítima da quadrilha foi o técnico Vanderlei Luxemburgo, que perdeu um relógio da marca Rolex na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As investigações prosseguem até pelo alto volume desses crimes praticados em período recente. Então, com toda certeza, tem outras condutas e outros coautores desses crimes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.